Música Boa tarde a todos e a todas É uma alegria muito particular para mim hoje estar aqui no vosso colóquio porque não tem sido tão frequente a minha presença nos colóquios dos doutorandos de Sérgio Como sabem, quase sempre eles têm tido lugar no período em que eu estou fora do país em outubro ou novembro e isso tem-me impedido de participar no vosso seminário portanto no vosso colóquio e portanto hoje é um prazer muito especial de eu poder fazer e gostava de à partida de dedicar a minha palestra hoje a todos aqueles e aquelas que têm sido vítimas da discriminação racial pois como sabem é o dia internacional pela iluminação das formas de discriminação racial e portanto temos tido em Portugal e no mundo muitas situações que fazem com que esta data, que é uma data que como sabem comemora o massacre de Charcoville em 1960 no aparte da África do Sul é muito importante que a gente lembre estas datas hoje vou-vos propor um tema sobre o qual estou neste momento a refletir e digamos escrever e portanto há algo que não está totalmente construído mas está em processo de construção e penso que bem o vosso tema poderes emergentes e transformação social continuidades rupturas, etc ecoa bastante e ecoa sempre no meu trabalho uma vez que ele tem muito a ver com as coisas de poder e que tem a ver com as coisas de transformação social e essas têm sido duas das minhas preocupações já há bastante tempo e estes dos conceitos trazem sempre um terceiro que é fundamental às epistemologias do Sul que tenho a vida a propor que é o conceito de luta luta social de facto a articulação entre poderes e transformação social faz-se pela luta e o que nós temos a vida a defender é que as lutas não são apenas lutas políticas ou sociais são também epistemológicas isto é é também nas lutas que se produz conhecimento e o conhecimento produzido na luta e nascido na luta é aquele que mais interessa inclusivamente às epistemologias do Sul portanto a luta social no nosso e as lutas pela transformação social na nossa perspectiva têm uma dignidade muito forte e uma centralidade muito forte porque são simultaneamente políticas éticas epistemológicas e eu diria mesmo também ontológicas porque a luta transforma como ser e portanto também tem essa dimensão ontológica ora bem qual é o meu argumento hoje o que eu vos vou falar é da necessidade de fazer uma proposta concreta para reinventar o pensamento total e portanto esse objetivo é parte de um objetivo maior que é reinventar a imaginação política eu penso que a imaginação política está em grande declínio no mundo eurocétrico e que esse mundo eurocétrico apesar de estar em declínio ele próprio é ainda muito importante no mundo inteiro aqui é muitas cadeiras em baixo e portanto esse declínio da imaginação política está a ter obviamente vibrações em todo o mundo e é portanto um problema muito sério vivemos num mundo de imagens mas a imaginação política desaparece somos representados por imagens mas temos dificuldade em nos representarmos para além delas é uma situação paradoxal e difícil de analisar porque num mundo de imagens seria um mundo obviamente privilegiadamente de imaginação política social e psicológica mas assim não é de facto como vou tentar mostrar portanto imaginar é fundamentalmente como vou tentar mostrar a voz é esta possibilidade dar sentido a realidades que não existem realidades que já existiram realidades que podem existir e em que portanto entre o real e o possível se cria uma ponte e essa ponte é uma ponte que tem uma dimensão criativa não é só obviamente esta dimensão e essa assenta na criatividade da imaginação humana da imaginação social e que tem portanto neste caso concreto uma dimensão política muito forte a prevalência das imagens no nosso tempo é tal que elas determinam as nossas necessidades para aqueles privilegiados que vivem protegidos pela sociedade de consumo ou seja nós precisamos vivemos cada vez mais num mundo dividido entre grandes maiorias com necessidades reais e minorias que precisam de estar constantemente a imaginar necessidades para elas ser anariais obviamente que há uma necessidade real ter a última versão do iPad e a última do iPhone vai-se imaginando a necessidade e por antecipação ela surge e o mundo está dividido exatamente entre os dois dos dois mundos que obviamente não se falam um com o outro e portanto se nós queremos trazer de novo a ideia da transformação social talvez seja preciso voltar a visitar tradições ocidentais que ficaram perdidas e que penso que estamos sem microfone e portanto algumas dessas tradições são exatamente como vou propor a tradição do pensamento utópico ainda que o precisemos de reinventar e de reinventar profundamente se a ideia da luta social é fundamental às epistemologias do sul não é uma luta qualquer é uma luta por transformação social em que se confrontam de maneira direta ou indireta grupos sociais com entretes diferentes uns com entretes na manutenção do status quo e a sua substituição por uma sociedade melhor e este confronto exige portanto a ideia da transformação social claro que pode haver luta sem transformação social a luta anárquica anárquica no sentido vulgar do termo não no sentido técnico a luta violentamente absurda violentamente violenta se quiser mas sem objetivo não é essa luta a luta que subjaza as epistemologias do sul é uma luta por uma transformação social e mais do que isso as epistemologias do sul veem essas lutas pela perspectiva daqueles e daquelas que têm sido dominados excluídos oprimidos pelas três grandes dominações da modernidade eurocêntrica o capitalismo o colonialismo e o colonialismo e portanto é muito importante ter este conceito de luta que convém e depois o conceito da transformação social porque é que estes dois conceitos estão em crise no tempo em que nós vivemos estão em crise porque nós estamos a ponto de poder imaginar uma sociedade sem transformação social uma sociedade em que toda a transformação social sobretudo aquela que é para a melhoria de vida daqueles que têm exatamente sofrido as dominações do capitalismo colonialismo e patriarcal essa não existe essa não é possível e é por isso que não havendo a possibilidade da transformação social progressista para melhorar a vida contra a injustiça nós precisamos efetivamente não só de luta mas de ter imaginação política e eu quero tentar hoje trabalhar convosco a ideia do declínio da imaginação política que é no fundo a ideia do mundo que por mais perverso e injusto que seja não tem alternativa e ninguém se escandaliza ou aqueles que se escandalizam são facilmente reprimidos a Oxfam apresentou em 2014 em Davos um relatório eu não sinto frequentemente os relatórios da Oxfam mas este merece apenas ser citado 85 pessoas as mais ricas do mundo têm tanta riqueza quanto a metade mais pobre da humanidade ou seja 3,5 mil milhões de pessoas ou seja nós podemos como diz o próprio relatório meter essas 85 pessoas num autocarro de dois andares daqueles que existem na Inglaterra e está aí metade da riqueza do mundo isto podia ser um escávio no total mas acaba por ser um dado estatístico entre muitos outros que a gente sempre vai vendo e de alguma maneira tão trivial quanto todos os outros portanto é exatamente esta ideia de saturação perante um mundo que parece não ter uma alternativa que portanto parece reprimir a ideia da transformação social é perante isso que eu penso que é preciso começar a restaurecer as condições que garantam essa transformação social e entre elas é repor a ideia da imaginação política a capacidade de imaginar e dar sentido a realidades que não existem mas que deviam existir e que podiam existir e que quizás já existiram e é essa a imaginação política que eu quero efetivamente hoje aqui falar a imaginação em geral é essa capacidade humana de visualizar e dar sentido a algo que já existiu mas não existe algo que nunca existiu mas poderia existir não é portanto a sociologia das ausências aqueles que conhecem as minhas ou o meu trabalho sabem que na sociologia das ausências o que é declarado ausente é aquilo que existe mas é feito invisível tornado invisível ausente mas está lá a imaginação não tem que se preocupar são ausências mesmo dessa realidade mas que são imagináveis como imaginação pela imaginação criativa humana é possível ver essas outras realidades e esta imaginação é sempre uma construção só que ela pode ter duas formas de construir normalmente distinguem-se nos estudos sobre imaginação entre uma imaginação representacional e uma imaginação criativa a representacional é uma imaginação que tem a ver com realidades existentes que são reconstruídas pela própria imaginação a imaginação criativa é aquela que é originária que cria realidades originariamente imaginadas que não existem sequer na realidade fáctica dos nossos dias portanto estes dois tipos vão-nos acompanhar ao longo desta palestra qual é o nosso contexto neste momento o nosso contexto é que a possibilidade da transformação social progressista está a ser posta em causa e isso está a paralisar as lutas sociais eu penso que temos uma grande dificuldade hoje de organizar lutas sociais de lhe dar sustentabilidade e de lhe dar eficácia os poderes conservadores os poderes autoritários se não mesmo autoritários parecem cada vez mais arrogantes e apesar de serem poderes controlados por estritas minorias eles parecem que têm ao seu dispor meios para controlar vastíssimas maiorias porque é um fenómeno de paralisia ou de resignação que tem muito a ver com muitos fatores um dos quais é a perda da imaginação política vamos portanto ver como é que surgiu esta perda qual é a sua genealogia e para isso nós vamos revisitar um passado uma tradição ocidental de facto e como sempre sabem que na minha epistologia tanto vamos buscar outros conhecimentos de outras cosmovisões e de outras culturas não eurocétricas como vamos também tentar resgatar tradições ocidentais eurocétricas que foram marginalizadas que foram suprimidas porque elas próprias também foram vítimas de alguma opressão porque não se adequavam às exigências do capitalismo do colonialismo ou do patriarcado e eu penso que de alguma maneira o pensamento utópico é exatamente uma dessas experiências vamos tentar ver portanto um pouco com a história recente não vou entrar no passado porque para isso vocês têm livros hoje muito importantes talvez o mais importante é de Luís Manford que nos anos 30 escreveu um livro quase um enciclopédo sobre a história das utopias em que ele retrata as utopias mais importantes que se deram ao longo do tempo mas se nós formos até ao século XIX no século XIX encontramos uma coisa interessante neste pensamento utópico e é esse que me vai trazer até ao nosso tempo é que por um lado surgem grandes projetos utópicos por exemplo o socialismo utópico é nessa altura que surgem as grandes teorias sobre o socialismo utópico e que inclusivamente começam a surgir na agenda política e na vida das pessoas comunidades utópicas isto é grupos normalmente de jovens que decidem ir viver de uma maneira alternativa são comunidades que por vezes visam a vida no seu conjunto outras vezes visam a educação outras vezes visam a religião mas de todo modo são comunidades que estão completamente separadas da realidade do mirante das sociedades em questão só que são muito efêmeras essas comunidades utópicas não duram muito tempo os falangestérios por exemplo do Fourier não duram muito tempo mas há essa macro imagem do socialismo utópico que vai ser muito importante para sustentar a possibilidade de uma alternativa a uma situação no final do século XIX que tinha certas características semelhantes à nossa era evidente que era um momento de grande otimismo obviamente capitalista nas sociedades liberais devido ao grande desenvolvimento que tinha sido produzido pela revolução industrial mas era um momento de grande crise social uma crise sem precedentes de fome sem precedentes de epidemias horríveis dentro das cidades da prostituição do infanticídio era uma série de problemas que aliás estão no fundo na raiz do nascimento das ciências sociais e portanto o socialismo utópico visa de alguma maneira criar uma alternativa e portanto as utopias são quase sempre o espelho invertido das sociedades em que estamos se é uma sociedade muito desigual vamos ver uma sociedade na utopia construída uma sociedade entre iguais se é uma sociedade que oprime a mulher vamos ter uma utopia em que há igualdade ou até em que as mulheres mandam os homens é um espelho e um espelho é normalmente invertido simplesmente este período de utopia não durou muito tempo no final de ser a primeira crítica do pensamento utópico de facto é feito dentro do campo socialista é feito por Marx Marx a partir de uma tradição que vem de Hegel e que ele assume nitidamente e que já vem de trás de Hegel obviamente vem todo o iluminismo é a ideia do que nós chamamos de historicismo a lei a história tem leis é linear tem progresso e portanto não temos que imaginar o socialismo utópico porque o socialismo vai vir em decorrência destas leis e é aí que se vai fazer a distinção entre o socialismo científico e o socialismo utópico e portanto há aqui já uma reação digamos assim ao socialismo utópico porque Marx o que ele procura é contra para o imaginário o real isto é estes utópicos pensam em sociedades completamente outras que não se realizam nem nunca se vão realizar nunca enquanto nós propomos uma sociedade que tem muitas dessas características ideais mas é real está inscrita no caminho da história e portanto a utopia é um pensamento conservador precisamente por criar uma alternativa sem nos instruir acerca dos meios para lá chegar portanto pode ser muito interessante para aqueles que queriam que vão e que vão para comunidades utópicas mas não resolvem os problemas da grande maioria da população portanto é preciso criar uma transformação a setem-meios e processos que sejam as próprias reais e portanto esta crítica vai ser muito importante entramos no século XX e o século XX é um século 100% anti-utópico tem esta tradição de Marx mas vai ter outras tradições que vão trazer e consolidar todo o pensamento anti-utópico curiosamente uma primeira perversão é a inversão é que enquanto Marx distingue avissalmente entre o socialismo utópico e o socialismo científico depois da primeira guerra mundial a ideia do socialismo é ele em geral uma utopia e nomeadamente o sistema comunista e começa a surgir a ideia de que estas sociedades que visam criar uma matriz completamente distinta das sociedades capitalistas são totalitárias seja o comunismo seja o nazismo e aqui é a primeira também perversão do pensamento utópico porque o pensamento utópico era sempre para uma sociedade de melhor de paz de felicidade nós não identificamos o nazismo com paz com felicidade e com inclusão pelo contrário mas esta articulação como eles ver vai-se fazer a partir do século XX e portanto começa a surgir a ideia de que todo o pensamento utópico é totalitário porque as utopias de facto algumas delas fechadas que é o modelo dominante de utopia não é o único modelo já há vários modelos de utopia mas é sempre sobretudo os falastérios que tinham até o número exato de pessoas que podiam pertencer a que horas se come com quem se come como é que as pessoas se dispõem sabem como é que o Tomás Moro queria resolver o Tomás Moro queria resolver o problema das diferenças entre gerações nas assembleias eram filas em que uma fila de quatro jovens a seguir uma fila de quatro velhos depois uma fila de quatro jovens e uma fila de quatro velhos etc era a única maneira para que velhos e novos começassem e tudo está numará o número de filas o número de gente portanto são extremamente detalhadas e isto dá a ideia de um fechamento e de facto há uma contradição no pensamento utópico deste tipo é que ele é paradoxalmente imaginativo é o máximo de imaginação política mas no momento em que desenha a utopia liquida a imaginação porque tem que ser quatro pessoas na fila e não podem ser três porque em Fiore nós encontramos uma utopia sobre os modos de vestir e as calças têm que ser daquele tipo e os sapatos têm que ser daquele tipo e não podem ser de outro tipo e os falangestérios têm o número exato de pessoas e se alterarem os números destroem o falangestério ou seja um ato de imaginação criativa liquida qualquer outro ato de imaginação criativa aposto sobre ele e portanto há aqui realmente um elemento que de alguma maneira é totalitário só que não era esse o pensamento de Marx em relação ao socialismo e é isso exatamente que vai surgir e portanto nós vamos entrar com a ideia de que o pensamento utópico é o pensamento totalitário está aqui mal eu não estou a fazer mal nenhum ao microfone mas eu acho que ele não está a gostar da minha palestra ou está muito emocionado este movimento vai ter duas versões para as quais eu queria chamar a atenção ou seja um movimento anti-utópico este pensamento anti-utópico considerando a utopia como totalitário o primeiro são as distopias isto é Jorge Orwell começamos a ter a ideia da utopia negativa a negativa a utopia é tudo aquilo que nós podemos imaginar da mal que não é uma coisa boa é uma coisa má e vai se chamar ou utopia negativa ou distopia é o Brave New World é o 1984 de Jorge Orwell é o controle total da criatividade da cidadania da liberdade da dignidade através de uma manipulação e formas de submissão totalitárias que aliás curiosamente e no caso de Jorge Orwell era um antico comunista ferranho mas era socialista era um membro do partido dos trabalhistas britânicos era a ideia do fechamento da sociedade promovido pela ciência e pela tecnologia como se vê nestas distopias a ciência e a tecnologia têm um papel dominante no sentido de vigiar as pessoas controlar a sua criatividade e impedi-las de florescer e portanto esta primeira versão são as distopias e esta visa efetivamente deslegitimar o pensamento utópico não temos dúvida nenhuma e fala de uma maneira muito forte mas há uma outra e é para essa que eu quero chamar a vossa atenção porque é muito mais importante é a corrente anti-utópica do liberalismo é um conjunto dos anos 50 sobretudo 40-50 é um conjunto de intelectuais quase todos eles judeus que foram durante a sua juventude marxistas comunistas por vezes até bastante radicais e que depois sofreram a perseguição nazi e que a partir do momento em que são encontram liberdade no mundo ocidental eles criam toda uma corrente de pensamento anti-utópica são muitos e eu menciono três por serem particularmente brilhantes e notáveis Karl Popper Isaiah Berlin e Ana Arente como muitos de vocês são portanto um conjunto daquilo que eu chamo o anti-utópico liberal que é a ideia de que as utopias nos levaram para sistemas totalitários e como digo o comunismo está aí sempre e para alguns deles também no caso de Arente muito claramente o nazismo e que nós precisamos é de reformismo nós precisamos é de transformações graduais lentas que nos permitam recuar todas elas parciais e portanto a sociedade não vai por grandes transformações vai por transformações graduais parciais se der erro ali a gente corrige não temos que fazer nenhuma violência e isto vai ser o conceito de open society a sociedade aberta e esta concepção do pensamento anti-utópico liberal vai ser dominante no mundo eurocêntrico e dada a sua influência no mundo também noutras partes do mundo durante muito tempo qual é a nossa situação agora? tivemos as distopias tivemos o pensamento liberal anti-utópico em que situação é que nós estamos houve duas quedas nos últimos 30 anos que foram quedas fatais ainda de sentido muito diferente a queda do mundo de Berlim e a queda das torres gérias 11 de setembro dois acontecimentos de significado político muito diferente mas por razões que ainda hoje não podemos analisar completamente elas vieram liquidar a possibilidade do reformismo aquela possibilidade liberal da transformação gradual começou a ser posta em causa e portanto já não é uma questão de transformações revolucionárias as próprias transformações reformistas começam a ser postas em causa e esta situação vai fazer com que nós entremos num contexto que é o que vivemos atualmente que é anti-utópico mas nem sequer é reformista parece uma variante do anti-utópico liberal mas é o seu contrário é o neoliberal e o neoliberal neste caso é antiliberal porque não admite sequer a possibilidade do reformismo e portanto o que ele pretende é formas de poder que criem a resignação ou os conflitos são punidos violentamente aquilo que eu tenho designado uma guerra civil global que está em gestação em várias partes do mundo e que nós obviamente nos preocupa na próxima segunda-feira alguns que estão aqui comigo vamos para Tunis para o Foro Social Mundial obviamente que vamos em total solidariedade com os nossos companheiros e companheiras tunisinos e de muitos outros países mas vamos com o coração apertado obviamente como podem imaginar porque não somos deluses obviamente mas esta variante permite portanto a violência ou a resignação mas não permite uma transformação social minimamente progressista nós assistimos hoje na América Latina exatamente a uma versão particularmente virulenta deste anti-utopismo neoliberal é que todo aquele reformismo que nasceu na primeira década de 2000 na América Latina está hoje a ser desestabilizado da Venezuela Argentina passando pelo Brasil e portanto é a ideia de que estes movimentos não são possíveis e portanto nós estamos a entrar numa época em que este anti-utopismo desprovido de reformismo se transforma num totalitarismo e portanto o que eu vos proponho como leitura do nosso tempo é o totalitarismo anti-utópico e portanto nós temos que sair deste totalitarismo anti-utópico com novos dispositivos que não são propriamente reconstruir nem o reformismo nem as utopias fechadas do passado é outra coisa mas o que nós não podemos de maneira nenhuma é aceitar um pensamento que se resigne perante este totalitarismo que por mais virulento não oferece alternativa não permite alternativa lutar lutar por dignidade lutar por um mínimo de bem-estar de educação de estabilidade de expectativas das grandes maiorias é hoje considerado um ato subversivo e é por isso que o tal autocarro de Londres pode levar metade da riqueza do mundo sem que ninguém se preocupe muito com isso portanto como é que se caracteriza sociológica e politicamente esta situação em que o anti-utopismo que era procurar uma forma de transformação social se transforma na liquidação da possibilidade de transformação social o grande dispositivo é o que eu chamo de crise permanente o que é isto? é algo que aqueles que estão aqui em Portugal e na Europa do Sul entendem bem e os do Brasil vão entender muito bem daqui a breve é que quando acontece uma normalidade ela chama-se crise iniciamos uma crise como iniciamos a crise em 2011 por exemplo em Portugal ou na Grécia e nessa altura é preciso explicar a crise porque é que a crise ocorreu mas há um momento em que a crise permanece e a partir desse momento é a crise é que explica tudo e então tudo explica pela crise e se faz a ilusão dos direitos e se faz e a violência em função da crise sociologicamente nós chamamos a isto a passagem da crise de uma variável dependente para uma variável independente ela que precisava de ser explicada passa a ser a explicação de tudo e portanto o estado de exceção neste momento tem que ser também um estado de exceção permanente e é essa a situação em que a gente se encontra portanto esta crise que torna realmente impossível como digo porque a crise é permanente não permite saídas ela cria no momento em que ela se transforma numa variável independente a normalidade passa a ser a nova normalidade e portanto essa permanência dá a ideia exatamente da normalidade em que nós nos encontramos o que fazer? para que é como nós temos vindo a defender as teorias pós-coloniais a teoria crítica a sociologia crítica as epistemologias do sul obviamente que isto é um desafio enorme é um desafio enorme porque o nosso pensamento o nosso trabalho as nossas teorias o que nós temos vindo a fazer no SES e eu e muitos outros colegas e tantos estudantes por aqui têm passado é fundamentalmente um pensamento antitotalitário é um pensamento de abertura e de criação de alternativas e como nós temos dito a necessidade de um pensamento alternativo de alternativas precisamente que agora se torna cada vez mais evidente que o necessitamos porque se olharmos à presença do totalitarismo não há alternativas portanto para nós vislumbrarmos as alternativas temos obviamente que fazer um trabalho que é restaurar a possibilidade de uma nova forma de pensamento utópico e esse é aquilo que de facto tem vindo a subjaccer a muito do meu trabalho mas que eu gostava agora e que esta crise me está a obrigar a repensá-lo no sentido de mostrar que efetivamente é isso que nós estamos a estar à procura é um pensamento utópico do novo tipo que sustente uma outra prática social emancipatória e libertadora porque não abrimos mão da ideia de libertação e da ideia de emancipação só que ela tem que ser reconstruída portanto se não queremos voltar ao passado nem ao eurocêntrico o não lugar da utopia tem que ser buscado num outro lugar e para as epistemologias do sul esse outro lugar tem sido o sul global anti-emperial as experiências de vida daqueles e daquelas que têm sido oprimidos marginalizados excluídos pelo colorealismo pelo capitalismo e pelo patriarcado é aí que nós encontramos nesse sul global a possibilidade de resgatarmos ao pensamento utópico de tipo novo nunca fechado aberto diverso uma utopia que não tem nada a ver com a utopia modernista fechada planeada que como digo era o espelho da sociedade em que se vive portanto como se refunda esse pensamento utópico ele não se refunda a partir do brilhantismo das sociedades ideais sejam a cidade de Deus sejam a utopia do Tomás Morse sejam Campanela sejam quaisquer outras elas começam aliás logo no princípio da cristandade e são muitas na própria entupidade não é o brilhantismo não é o brilhantismo do modelo é a radicalidade da vontade de construir uma sociedade diferente é a radicalidade da vontade e não a iluquência da razão fria que desenha ou planeia uma diferente sociedade e que exige um constante exercício de imaginação não podemos imaginar uma sociedade melhor se não estivermos constantemente a imaginá-la e a reimaginá-la à medida que lutamos por ela se o movimento não diz-me que liga a participação da sua casa e do seu território você já está a imaginar como é que vai ser a vida social se garantir e se puder depois lutar como estamos a ver hoje no Brasil pela reversão das reservas pela eliminação delas tem que continuar a imaginar soluções totalmente diferentes daquelas que levaram à construção da reserva o movimento negro luta com as ações afirmativas por um outro tipo de cidadania e universitária mas não eliminou de maneira nenhuma o racismo nas sociedades por contrário até o aprofundará a curto prazo é preciso imaginar constantemente novas soluções este pensamento utópico também não vem das leis da história não somos historicistas mas também não somos ex-historicistas o que é a história? a história é um conjunto de histórias e de uma luta permanente por qual delas é que vai ser admirada há muitas histórias no mundo e é a luta entre elas que dá sentido à história não é a leis da história porque não há uma história e portanto nós temos que olhar para a pluralidade dessas histórias para vermos efetivamente onde vamos encontrar energias de libertação e de emancipação e como digo aqui o sur-global anti-imperial é o nosso lugar para religiar e como digo esse sur-global também está aqui dentro da Europa obviamente na vida dos imigrantes dos vítimas do racismo e da islamofobia hoje na Europa mas porquê que é o sur-global e onde obviamente tem um papel de um descentral nas sociedades que foram sujeitas ao colonialismo europeu obviamente porque os descobrimentos como nós sabemos entre aspas dizemos sempre na teoria pós-colonial porque já lá havia gente em grande parte desses lugares foram encobrimentos também o temos dito e o que a teoria pós-colonial está a fazer é descobrir os encobrimentos mas descobrir no sentido de destapar desvelar trazer à nossa presença aquilo que lá está e é isso nós temos chamado no meu trabalho a cirurgia das ausências portanto o primeiro procedimento de um pensamento antipotalitário e utópico eles vão assumir as epistologias do sul como um procedimento utópico sem vergonha sem ter que pedir desculpa a ninguém porque eu acho que é impreciso começar a lutar contra a sufocação e a asfixia da ausência de alternativas em que temos e portanto a sociologia das ausências permite destapar através de processos utópicos porque se o totalitarismo está instalado todo o pensamento e todo o conhecimento e toda a teoria e toda a sociologia e toda a atividade criativa contra o totalitarismo obviamente tem que ter uma dimensão utópica transgressiva subversiva insurgente mas obviamente ser antitotalitário e descobrindo essa grande campo da sociologia das ausências através dos quais como sabem nós ampliamos o presente em vez de nos focarmos demasiado no futuro nós ampliamos as experiências do presente tornamos o presente muito mais amplo porque há muito maior riqueza nesse presente em que a gente está a tentar com isso mas não chega obviamente porquê? porque a construção do pensamento utópico tem que se fazer através daquilo que nós temos vindo a chamar a sociologia das emergências e aqui vamos avançar um pouco mais das generalidades em que temos vindo a dizer são muitas vezes generalidades e que se nós formos preguiçosos elas ficam para sempre na mesma estada não podem ficar temos que avançar o que é o emergente? é o necessário que se manifesta como possível essa é a minha definição do projeto e portanto a imaginação é o que vai fazer com que aquilo que se afirma como necessário seja possível é a ponta do necessário e possível e portanto a emergência são procedimentos de afirmação credível de realidade de uma imaginação que tanto defina necessidade como a possibilidade são duas coisas distintas e que afirma o possível quer porque já existiu quer porque pode vir a existir que está no horizonte de possibilidades se o pensamento não for indolente se a razão não for indolente e se a vontade não for preguiçosa são três tipos de emergências a sociologia de emergência tem três grandes vertentes nas quais nós podemos inserir um pensamento anticulturalitário o primeiro tipo é o que eu chamo de ruínas vivas o colonialismo o capitalismo os projetos hegemónicos em geral foram extremamente invasivos extremamente destrutivos criaram muitas ruínas físicas materiais e materiais simbólicas e essas ruínas hoje são vivas na medida em que elas são simultaneamente memória e antecipação uma ruína viva é uma ruína que não é apenas memória mas que nos ajuda a antecipar o futuro e para as hipotermologias do sul qual é a grande validade das ruínas é uma coisa que é óbvia depois de ser dita mas é preciso dizer-la primeiro é que as ruínas duram muito mais tempo que os edifícios que alguma vez foram olhem para todas as ruínas que vocês vão visitar como turistas estão há séculos os edifícios não duraram muito tempo mas as ruínas estão lá imaginem que não é apenas de edifícios ou de construções mas de sociedades de vidas de filosofias de modos de viver e portanto a ideia das ruínas vivas é fundamental para nós vermos como é que aí vamos buscar uma energia otáutica de novo tipo o segundo tipo são as singularidades relativamente intocadas o colonialismo e o capitalismo não quiseram invadir destruir tudo nas sociedades coloniais houve coisas que não entendiam houve coisas que eram irrelevantes houve coisas que eram da mera superstição daqueles povos que não se entendiam muito bem certos rituais certas formas de vida e essas singularidades ficaram por vezes não digo intocadas porque nada ficou intocado mas ficaram relativamente intocadas não foram muito afetadas por vezes foram afetadas a uma escala mas não a outra por exemplo toda a organização política andina dos indígenas dos andes que era uma organização política extremamente complicada como a própria também dos impérios africanos foi destruída a um nível imperial o toatinsuio dos andes locais dos andes mas mantiveram-se os direitos tradicionais mantiveram-se as formas de organização a nível local ou seja permitiu-se que aquela singularidade continuasse a existir a nível local porque até podia ser funcionado foi assim que o colonialismo português funcionalizou o direito tradicional os chefes tradicionais africanos para os para o serviço do colonismo português portanto as singularidades estão aqui em coisas que ou foram mutiladas ou foram relativamente intocadas conceito mais importante nos estudos todos aqueles que trabalham comigo conceito-se uma causa conceito-se uma causa é uma emergência como uma singularidade relativamente intocada não é uma ruína é uma singularidade relativamente intocada e começa a outros começa a outros conceito-se de um ponto é outro e podia ir por aí fora são muitos aqueles que estamos a trabalhar fundamentalmente o que nós estamos a fazer é quilombos conceituais quilombos conceituais conceitos que se libertaram da hegemonia tal e igual como os negros fugiam da escravidão e hoje temos esse património de conceitos connosco mas há um terceiro um terceiro grupo de emergências que são as apropriações subalternas subalternas aqui é o aquilo está de bom lá estão ali tanta gente trabalha comigo que vê que é isto é aquelas apropriações que os países os povos coloniais apropriaram do próprio colonizador conceito de Estado conceito de democracia conceito de reitos humanos são tudo conceitos que foram trazidos pelo colonizador que foram levados daqui mas que podem ser apropriados e transformados em formas de resistência e é por isso que nós temos devido a trabalhar ainda agora acaba de sair mais um livro ali coordenado pelo Orlando pode o direito ser emancipatório é exatamente a ideia da possibilidade de o direito ser emancipatório ou seja haver apropriações subalternas de elementos e de instrumentos hegemónicos é portanto o domínio e da contra-hegemónia concepções contra-hegemónicas da democracia concepções contra-hegemónicas de economia concepções contra-hegemónicas de direitos humanos o projeto Alice no fundo é exatamente acerca disto portanto as emergências este novo pensamento utópico é um pensamento de limites só que levam os limites até ao máximo isto é o possível tem que fazer o possível o impossível para ser realmente possível está a ver? de outra maneira nunca será possível daí a radicalidade da vontade aqui sou talvez mais Nietzscheano ou Schopenhaueriano do que marxista nesse canto embora ao contrário do que me dizem os meus tratores continuo a ser um marxista à minha maneira mas como é que se sustentam as ausências e as emergências como eu os acabei agora de ver elas se sustentam através de dois procedimentos igualmente utópicos que nós temos vindo a propor a ecologia dos saberes e a tradução intercultural vendo o bem são por excelência dois procedimentos antitotalitários porque é uma ecologia de práticas nomeadamente de saberes mas também é das escalas das produtividades as cinco escalas as cinco ecologias que temos vindo a propor e a tradução intercultural é um pensamento antitotalitário num mundo totalitário portanto o que nós estamos a tentar é realmente ver se a partir desta construção podemos reabilitar a possibilidade de uma utopia aberta que não é como tradição do norte mas é uma tradição reconstruída a partir das experiências do sul antimpriano e portanto constitui uma aprendizagem só que é fundamental que tenhamos em mente que aprender é começar tudo de novo aprender é começar tudo de novo portanto não é importar mecanicamente ideias não é fazer transplantes é usar a experiência para nos capacitarmos a correspondermos ao nosso tempo e portanto a partir daí peço eu a radicalidade como digo não está no brigantismo do plano está na forma como imaginamos a luta mas não só isso a imaginação antitutoritária e utópica neste momento é aquilo que nos permite de alguma maneira continuar a lutar correndo riscos cada vez maiores dificuldades cada vez maiores as lutas sociais vão ser muito mais difíceis nas próximas décadas desde que foram o governo a vossa geração é uma geração que vai talvez não ter muito daquilo que outros no seu passado recente tiver vai ter outras coisas obviamente mas as outras coisas sermos contemporâneos deste tempo e é para ser contemporâneos de um tempo que hegemonicamente se apresenta como totalitário que nós temos que começar a aprofundar os procedimentos antitutoritários ao nosso dispor transformando-os em práticas porque tudo aquilo as três grandes formas de emergência é onde podem surgir embriões de alternativas sociais elas não estão de maneira nenhuma não são artefactos conceituais são práticas reais são utopias realistas de alguma maneira porque há gente que tem vivido segundo essas ideias segundo essas práticas só que nós transformámos-las no gueto da escala local no gueto da singularidade excêntrica ah isso é uma coisa para indígenas ah isso é uma coisa para os quilombolas isso é uma coisa para as mulheres não interessa a nós toda a luta contra a opressão e o totalitarismo interessa a todos sejam brancos brancos homens mulheres e esta utopia vejam quando ela se começa este pensamento utópico mais que uma utopia quando ela se começa a definir ela vê-se imediatamente que ela rompeu totalmente com o humanismo o humanismo essa ideia moderna de que o homem é assim que se diz em geral o homem e a mulher são os grandes artífices de toda a história de toda a são os grandes criadores a transformação praticamente sem limites porque não é já o limite de Deus e esse humanismo também nos deu muitos desgostos no século XX passado é porque neste momento o homem os seres humanos podem ter perdido Deus e desesperadamente procuram mas há um outro enlace que o está a retirar da perspectiva humanista com muito mais eficácia que o enlace com a natureza o que a mudança climática o que a questão ambiental e ecológica nos diz o que nos diz o suma causa é exatamente outro conceito da natureza é o humano inscrito na própria natureza e portanto não independentemente o humano não como proprietário da natureza mas cooperando com a natureza a utopia que vos estou a propor não é uma utopia é um pensamento utópico é a co-emancipação do humano e da natureza a co-emancipação do humano e da natureza e é que sim que a gente pode começar a encontrar uma alternativa sempre cheia de limites mas como nós não somos deuses vivemos com esses limites mas como somos humanos nunca nos resignamos aos limites dados e procuramos esforçá-los um pouco mais e é assim que se faz a estar muito obrigado agradeço agradeço